Bom, o CSGO nos deixou e com essa nova atualização chegou o CS2. Muitas pessoas ficaram extremamente insatisfeitas pelo que a Valve lançou pra gente, que no caso é o CS2. Por quê? Porque principalmente muitas pessoas não estão conseguindo jogar o CSGO. Muitas pessoas estão tendo problemas de lags, travamentos e etc. Muitos computadores não estão conseguindo aderir à nova engine do jogo, porque o jogo está realmente pesado. E ele não está só pesado pra quem tem um PC fraco. E pra quem tem PC bom, infelizmente também ainda está pesado. O jogo poderia ser mais otimizado, entendeu? É claro que tem alguns comentários que chegou até mim sobre algum vídeo que eu fiz aí, que eu não tô lembrado qual. Um inscrito do canal falou que ADN, mas o FPS do CSGO está totalmente diferente. Ele agora não vai ser aquele FPS que vai pegar 1000, 2000 FPS. Ele vai ser simplesmente um jogo diferente, tipo a Zona. Ele não precisa, não exerce tanto o FPS como o CSGO exigia, né? Tinha essa possibilidade de ter esse tanto de FPS. Mas aí que eu questiono, porque é o seguinte, galera. Quem tem PC bom, vou dar exemplo aqui do cachorro 1337. Tem um PC muito bom. Conseguiu rodar 300, 400 FPS, 500 FPS. Mas o PC do cachorro 1337 é tipo algo muito, mas muito bom. Eu, particularmente, com o meu PC, eu consegui uma média de 250 a 300 FPS. E olha lá, caindo até para 120 em alguns mapas, tá? Vou te dar exemplo da Inferno. É claro que também a gente tá gravando, né? Gravando os vídeos, a gente pode ter uma grande perca de FPS. Mas é algo que a gente precisa ser conversado e entender por que que tá acontecendo isso. Porque no CSGO a gente não tinha tanto isso, né? Muitas novas texturas foram adicionadas ao jogo. Eu entendo totalmente sobre isso. Muitas texturas de árvore, iluminação, sombras, etc. E muitas pessoas foram prejudicadas com isso. Pela questão de FPS e por questão que está mal otimizado, resumidamente. Eu vou ser sincero para vocês que eu estou contente, por um lado, com o lançamento do CS2. Mas triste por outro, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Explicando a base do que o CSGO, todos os outros jogos da linha Counter Strike, Ficou na Steam, tá? Todos os jogos aí, 1.6, Counter Strike Source e muitos outros jogos estão aí ativos normalmente. Somente com o CSGO, que foi um dos jogos que deram mais certo, entre aspas, no cenário competitivo, eles foram lá e simplesmente deletaram. Isso aqui eu acho extremamente paia, tá, mano? Porque é algo que eu acho que não deveria ser desta forma, tá? Antes de continuar, galera, sem querer ser chato, me falaram aí que eu não vou conseguir chegar aos 100 mil inscritos, galera. Então, mano, se todo mundo aí puder me ajudar, eu vou ficar muito contente, tá bom? DNX, na maior humildade, trazendo os melhores vídeos para vocês. Fica horas e horas em frente ao PC, domingo a domingo, para trazer um conteúdo legal para vocês. Meu sonho é bater 100 mil inscritos, se você puder me ajudar. Se inscreve aí, ativa o sino de notificações e aproveita para deixar um like que vai me ajudar mais ainda no engajamento. E se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar aos 100 mil inscritos, tá bom? E eu confio em vocês. Vocês confiam? Comenta aí a sua opinião sobre essa situação, tá bom? Queria avisar para vocês também que a gente está fazendo sorteio de uma baioneta aqui no canal para todos os usuários que depositam com o cupom DNXCSGO lá no KDROP, tá bom? Com o cupom DNXCSGO no KDROP, você ganha 10% de bônus. Você tem diversas formas de fazer a recarga, entre elas PIX, skins, etc, tá bom? Então, é algo que vale super a pena. Somente clicar no link da descrição e preencher o formulário. Cada vez que você depositar acima de 2 dólares, você pode preencher o formulário e participar do sorteio. Lembrando que aqui a gente tem poucos depósitos, então, automaticamente, você pode estar levando uma linda baioneta para casa, tá bom? Então, não perde esse tempo, não, e deposita lá no KDROP e tenta a sua fé, tá bom? Falando em fé, rapaziada, eu queria dizer para vocês que a gente finalmente lançou a primeira edição da nossa rifa. Primeira faca dos sonhos, galera. O que acontece? Lançou o CSGO 2 e eu não poderia deixar para vocês um vocês sem skin, galera. Então, eu decidi fazer um sorteio, entre aspas, fazer uma rifa para vocês. É o seguinte, ela era para estar custando 0,17 centavos. Olha só, galera, centavos, você está falando de centavos. Quando eu fiz a promoção, eu coloquei para o 0,15. Se você comprar acima de 10 cotas, você basicamente vai pagar 14 centavos em cada cota. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Lembrando também que os maiores comparadores vão ganhar 250 reais no PIX, mano. O terceiro ganhador vai ganhar uma skin de brindes, mano. Oculta. Ninguém sabe qual é a skin ainda. Quem sabe não é uma Dragon Lore mais cara que a faca. Não sei, rapaziada. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Primeira rifa para vocês. Quanto mais vocês comprarem, é positivo, rapaziada. Imagina que você investe aí 100 reais dando uma suposição e ganha uma faca de quase mil, velho. Fora, lembrando que se você investir 100 reais, você vai comprar muitas cotas. Então, você tem a chance de entrar no rank e ainda levar mais 250 reais no seu PIX, mano. Então, fiquem atentos, tá bom? E é isso aí, vamos para o vídeo que a gente precisa falar sobre isso. CS2. CS2 chegou no cenário competitivo com muitos bugs, principalmente comandos. Para quem não sabe, muitos comandos estão off. Tipo, vou te dar exemplo aqui do NetGraphic. NetGraphic não tem no CSGO, mano. NetGraphic é um dos comandos mais importantes atualmente para esse tipo de jogo, tá ligado, velho? Porque a gente precisa saber como está o FPS. No CSGO, a gente tinha esse NetGraphic 1, que era o comando, tá bom? Que basicamente a gente podia fazer muitas coisas interessantes, como saber o FPS, colocar em qualquer lugar da tela. Isso aí era muito produtivo. Eu achava muito lindo. Eu gostava de ver o FPS alto, etc. Muita gente, às vezes, conseguia assistir os vídeos do canal aqui de comentar FPS. Inclusive, saiu muito bom. Se você não viu, depois você dá uma conferida, tá bom? Mas, tipo assim, galera, entendeu? O NetGraphic é um comando onde você tem acesso a isso. No CS2, eles liberaram outro comando que não é como o NetGraphic nem um pouco. Ele se chama CL-ShowFPS1, que é para você ativar. E ele é extremamente feio, porque vermelho não combina muito com o estilo de NetGraphic, entendeu? Eu acredito que a Valve já deveria estar produzindo muito bem algo desse estilo, entendeu? Até mais atualizado, mais bonitinho, mais vívido, né? Quem sabe não ficaria algo mais até interessante. Mas, estamos aí na espera desse comando aí, né? Vamos ver se vai ser lançado aí muito em breve. Esperamos que sim. A gente precisa dessa atualização. Além disso, é um dos poucos defeitos que o CSGO, o CS2, foi lançado. Foi um dos poucos defeitos que o CSGO2 trouxe nesse lançamento. Porque a gente tem muitos bugs, muitos pixel walks, né? Muitos pixel surfs e outros bugs, tá bom? Principalmente na Vertigo. Todos os mapas, na realidade, tem algum certo bugs aí. E isso tá me deixando extremamente infeliz com o jogo. Porque muitas pessoas estão abusando desses bugs. E a Valve precisa corrigir o mais rápido possível. Eu sei que a Valve tem uma grande equipe de criação de conteúdo, criação de skins, etc. Mas, infelizmente, rapaziada, a gente precisa de pessoas qualificadas para liberar e trazer, tirar todos esses bugs, esses erros que estão tendo. Que são até vocês mesmo. Acredito que se vocês fossem desenvolvedores, vocês iam conseguir tranquilamente estar finalizando esse projeto. Alguns outros comandos, galera, foram o CLBOBMTLayer. Alguma coisa assim. Que não tem no CS2 também. Que é o comando onde você segura a arma e a arma fica mais firme, tá bom? Não tem no CS2. Poderia ter um desses comandos aqui. Eu acho que é um comando que é muito bom. Porque ajuda muito no controle da arma, etc. Muitos B.O.s também envolvidos. O SubTicket, né? O SubTicket é tipo um novo sistema do Tick Rate. Pra quem não entende nada sobre isso, basicamente é só pra onde o seu tiro está indo. Muitos YouTubers, muitos famosos streamers de CSGO que estão jogando CSGO estão tendo problemas com isso. Às vezes o cara tá atirando diretamente no cara e não acerta. Porque o SubTicket tá muito bugado, galera. Eu não sei por que isso aí. Mas infelizmente o CS2 está muito bugado nesse sistema, tá bom? Mas eles estão trabalhando com essa inteligência nova. Uma nova promessa de jogo, né? Mas como eu tava falando pra vocês, eles poderiam estar mais em beta. E lançar muito mais pra frente o jogo por conta disso, né? Mas eles foram muito precoces, acredito eu. O CS2 foi lançado com muitos bugs, que nem eu falei pra vocês. E acho que, na minha opinião, né? Cada um tem uma sua opinião. Acho que poderia ter esperado um pouco mais, trabalhado mais nos bugs. Principalmente alguns comandos que ficaram faltando, como o Netgraph, como o CLBOB e muitos outros aí, como o CFG também, né? Poderiam ter esperado e ser lançado todos juntos. Mas infelizmente não foi muito bem isso que aconteceu, certo? Mas assim, a gente aguarda uma nova atualização. Esperamos que o lançamento do CSGO oficial, porque isso aqui foi o lançamento de bugs, seja feito muito em breve e as correções também, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês têm alguma opinião diferente, comenta aqui abaixo. A gente vai estar lendo e estar respondendo todos os comentários, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho